Ó, vamos começar esse vídeo aqui com sinceridade total. Todo mundo adora uma polêmica, não importa onde seja. Mamilos, são muito polêmicos. Você com certeza já viu aquele filme que todo mundo tava comentando na escola por conta de alguma cena pesada, algum vídeo viral e, por que não, jogar algo polêmico só por curiosidade. Mesmo sabendo dos perigos e apresentar algo assim em seus jogos, algumas produtoras decidem se manter firmes nos ideais e, em nome da história ou da ideia principal do jogo, entregar momentos que podem fazer alguns narizes torcerem ou causar algum certo desconforto. E é exatamente sobre alguns games que renderam polêmicas em seu lançamento ou ainda na fase de desenvolvimento que falaremos nesse vídeo. Você tá preparado para relembrar alguns desses casos? Então, bora lá! Por falar de guerras, os jogos da série Call of Duty sempre trouxeram certo grau de violência em seu conteúdo. Seja na matança dos inimigos ou em cenas de cortes em algum momento das fases. Porém, nenhum desses casos talvez se aproxime tanto quanto que tivemos a chance de ver no clássico Call of Duty, Modern Warfare 2. O segundo episódio da sub-franquia Modern Warfare já começa com uma mensagem diferente antes da primeira fase, perguntando se o jogador gostaria de pular alguns momentos sensíveis que são na história. Se responder que não, você vai poder jogar a polêmica fase No Russian. Mas por que essa fase é tão polêmica? Jogando do lado dos vilões, você controla um agente infiltrado que está em uma missão dentro de um aeroporto. Após avançar um pouco pela fase, todos simplesmente sacam armas carregadíssimas de munição e livremente começam a atirar em civis e guardas inocentes. Não demorou muito para que geral começasse a cair em cima do conteúdo que, mesmo opcional, foi considerado bem violento e desnecessário. Isso, aliás, fez com que países como Japão e Alemanha mudassem algumas regras do jogo para terminar ele se qualquer civil for eliminado pelo jogador. Para quem lembra disso na época, essa fase deu muito e ainda dá o que falar. Ó, os jogos da Rockstar nunca foram 100% corretos e provavelmente nunca serão. E é claro que um dos games que se envolveu em algumas polêmicas foi Bully. Como o próprio nome do jogo já diz, você controla Jimmy Hopkins, um jovem que estuda na Bullworth Academy, escola cheia de valentões e dissimulados. Uma das principais formas de se impor lá dentro é realmente fazendo Bully com outros estudantes, o que aconteceu numa época em que esse assunto estava super em pauta em vários lugares do mundo. Além disso, Jimmy também podia se envolver em relacionamentos homossexuais se o jogador quisesse. Isso só serviu para aumentar um pouco mais as discussões em torno do game, chegando a aparecer até em programas de TV e que inclusive chegou a ser proibido por um tempo aqui no Brasil. Não dá para falar de jogos polêmicos sem lembrar de Postal 2. Afinal, o game foi acusado de permitir que o jogador fizesse praticamente qualquer coisa considerada totalmente errada para muitas pessoas. Destacamos aqui as piores, que eram matar gatos, eliminar pessoas que furaram a fila no banco e até mesmo urinar nos corpos das vítimas como uma espécie de troféu bizarro, que inclusive é contabilizado ao lado de outros status, como o número de pessoas assassinadas, cabeças explodidas como a shotgun e muito mais. O game também toca em assuntos como religião e temas que afetam minorias, o que foi o bastante para que Postal 2 fosse proibido do Brasil em outros 12 países ao redor do globo por conta dessas cenas e situações mais delicadas. O mais bizarro disso tudo é que você também tinha a opção de fechar o jogo sem fazer nenhuma dessas opções. deixando a carga do jogador ser alguém bom ou ruim. Controverso? Totalmente. E é por isso que ele tá nessa lista. Você achou mesmo que a Rockstar não ia aparecer de novo nessa lista, juvenil? É claro que ia, e dessa vez por uma da sua série de maior sucesso de crítica e público, Grand Theft Auto, ou GTA. Desde o primeiro game da franquia, lá em 97, GTA volta e meia aparece em discussões sobre o seu conteúdo, com muitos dizendo que esse é o tipo de jogo que nunca deveria ter chegado às prateleiras das lojas. Porém, foi possivelmente com GTA 3 e seus gráficos melhores que a coisa ficou um pouquinho mais pesada. Além de roubar carros e dirigir de bandeira bastante inconsequente no game, podendo inclusive atropelar pessoas sem receber um único game over por conta disso, o jogador ainda pode matar policiais, contratar serviços de prostitutas e realizar muitas outras ações que qualquer pessoa consideraria polêmica. Você lembra de alguma outra missão bizarra de GTA? Comenta aqui embaixo. Em acesso antecipado no Steam desde 22 de junho desse ano, Six Days em Falunha vem dando o que falar desde o início do seu desenvolvimento. Em produção há mais de uma década, o jogo se envolveu em diversas polêmicas por conta do seu conteúdo, que contou inclusive com soldados que participaram de ações reais como consultores. Inicialmente ele seria distribuído pela Konami, mas ela acabou pulando fora do projeto lá em 2009 por conta do assunto tratado em seu enredo. No jogo nós teremos a oportunidade de acompanhar batalhas reais acontecidas na cidade de Falunha, que foi destruída durante a Guerra do Iraque lá em 2004. Nesse período, diversas entidades humanitárias acusaram os soldados americanos e britânicos de terem massacrado a população local. Os relatos indicam que cerca de mil moradores morreram durante a operação. Além disso, organizações humanitárias acusaram o game de exaltar o nacionalismo norte-americano, além de levantar discussões de que nenhuma produção deveria glorificar os crimes cometidos na região. Até mesmo o Conselho de Relações Islâmico-Americano, um grupo de ativistas muçulmanos localizado nos Estados Unidos, chegou a pedir boicote ao jogo, mas pelo visto não deu muito certo. Esse aqui eu lembro de ver uma matéria na TV sobre o quão errado era deixar os seus filhos jogarem esse jogo. Karma G-Dom coleciona polêmicas e não é à toa. Quanto mais pessoas ou animais você atropelar, mais pontos você faz, não precisando nem chegar em primeiro lugar nas corridas. Ruas, desertos, estádios de futebol americano, não importa. Se você tiver um alvo fácil, você passar por cima, são pontos ganhos pra você. E foi exatamente por esse tipo de violência que o jogo foi proibido em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Bizarramente, só o primeiro jogo foi proibido por aqui na época. E hoje em dia dá até pra baixar no celular. E aí, curtiu essa lista? Qual o jogo que polemizou no lançamento que não entrou aqui? Ó, comenta aqui embaixo e polemiza vocês também, vocês adoram isso. Mas não se esqueçam daquele combo básico. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com o pessoal. Eu sou o Dereck Keller, me siga nas redes sociais que estão aqui embaixo e até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau, até a próxima.